Primeiro, agradecer ao comitê de programa por ter aceito a minha proposta. Eu sou o Wilson, do Brasil. O tema aqui hoje é a interconexão de data centers on-premises com cloud providers, providers de cloud pública, sempre com as premissas de autodisponibilidade e segurança. Qual a motivação desse trabalho? Hoje nós temos uma alta demanda de migração de workloads on-premises para clouds públicas. Principalmente no Brasil, hoje a gente vê empresas de todos os tipos de indústria migrando as suas aplicações para as produtoras de cloud pública, buscando um melhor time to market, não se preocupar tanto com a gestão de infraestrutura e focar os seus esforços na gestão do negócio em si. Porém, para a grande maioria ou para parte da indústria, há um requisito de manter-se essa infraestrutura híbrida. Nem tudo é migrado para a cloud, por questões, desde questões de segurança, manter o dado local em seu data center, até questões de latência. Ir para um provedor de cloud implica em colocar a sua infraestrutura em uma infraestrutura centralizada, que às vezes você tem aplicações que dependem de uma baixa latência de comunicação local. Então, levar isso para a cloud pode não ser uma boa estratégia. E há um requisito nessa conectividade de como você vai manter sistemas rodando parte em cloud, parte em on-premise, você pode ter aplicações rodando no data center em cloud, bancos de dados ou storage rodando no seu data center on-premise. Então, existe um requisito ali de baixa latência, a menor latência possível, o mais próximo possível do como você tem na aplicação rodando tudo on-premise. E também o requisito de alta disponibilidade e segurança. É uma premissa para a indústria hoje você ir para a cloud, mas você não pode perder nada em alta disponibilidade e muito menos em segurança. Um ponto aqui que eu acho importante citar é que mesmo indo para a cloud, as boas práticas de engenharia de redes, de arquitetura de redes, elas precisam ser seguidas para você ter um ambiente com alta disponibilidade e com segurança. Muitas pessoas têm a ilusão de que o simples fato de você levar uma aplicação só para a cloud já vai te prover alta disponibilidade. Isso não é verdade se você simplesmente pegar uma aplicação sua, um servidor ali que roda uma aplicação, um monolito ali que roda tudo em um servidor só, por exemplo, você simplesmente levar isso para o cloud provider, isso não vai te prover alta disponibilidade. Você precisa saber usar os recursos de cloud, que eu vou falar nos slides adiante, que são dividir os seus serviços em regiões, em zonas de disponibilidade, usar balanceamento de carga, usar a infraestrutura de plataforma como serviço e software como serviço, storage como serviço, banco de dados como serviço, para que realmente você tenha o ganho de ir para um cloud provider e usar de toda a alta disponibilidade que ele pode te oferecer. E aí os casos de uso, onde você vai ter a sua infraestrutura rodando parte em cloud, em parte on-premise, tudo que compõe aplicações que o usuário final ali necessita um rápido tempo de resposta, então tudo que você aplica é de computing, IoT, CDNs, onde você precisa ter o menor tempo de resposta possível para o cliente que está conectando na sua aplicação, você vai ter coisas rodando em data centers, em CDNs espalhadas fisicamente o mais próximo dos usuários possíveis, e o core das suas aplicações podem ficar em cloud, por exemplo, para processar informação de back-end ou coisas que não são processadas em tempo real. Isso também faz muito sentido para infraestrutura de sistemas financeiros ou sistemas de trade, onde você tem, por exemplo, negociação de ações, ou coisas desse tipo, onde estar conectado com baixa latência ao centro de onde essas ações são negociadas é muito importante. Um ponto aqui, eu vou falar de uma forma geral sobre provedores de cloud de cloud pública, eu não quero privilegiar nenhum deles, não tem nenhuma relação com nenhum deles, mas eu vou usar algumas terminologias aqui que fazem sentido, que são usadas na AWS, mas de uma certa forma os outros provedores, os grandes, também implementam as mesmas coisas, mudam os nomes, mudam um pouquinho o conceito, mas no fim a funcionalidade é a mesma. Antes da gente falar então de integração com o premise, vamos entender um pouquinho de como funciona uma rede de um cloud provider, um DIY. A primeira grande divisão que existe dentro da infraestrutura de um cloud provider são as regiões. O que são as regiões? São infraestruturas geograficamente segregadas ao redor do mundo e elas segregam recursos computacionais. Então cada região tem a sua infraestrutura local ali compartilhada de network, compute e storage. Então cada região, os cloud providers têm várias regiões espalhadas pelo mundo e segrega essa infraestrutura de compute, storage e network dentro da própria região. Uma região não compartilha recursos de network, compute e storage com outra região. Esse é o conceito básico. Os serviços estão geralmente altamente disponíveis, isolados dentro da região. Então se você está usando infraestrutura como serviço, VM como serviço, simplificando, ou banco de dados como serviço, ou storage como serviço, ele vai estar replicado e altamente disponível dentro daquela região. Então se você tem, por exemplo, uma região ali na América do Sul, você vai ter recursos de serviços que estão restritos à alta disponibilidade ali dentro, assim como você tem nos Estados Unidos, na Europa, Ásia e por aí vai. Essa é a segregação maior dentro do cloud provider. Uma notícia ruim aqui para a gente da América Latina é que geralmente os grandes provedores só tem regiões aqui, falando de América Latina, em São Paulo. Então comentei antes sobre requisitos de baixa latência de comunicação. Então para quem está em São Paulo hoje isso não é um problema, mas quem está em outras regiões fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil e outros estados, pode sofrer um pouco com essa latência de conectividade do on-premise com o cloud quando começa a movimentar os seus workloads para a cloud. Bom, dentro da região você tem as zonas de disponibilidade. O que é uma zona de disponibilidade? Usando como exemplo a zona de São Paulo, South America, você tem dentro dessa região três zonas de disponibilidade. O que é uma zona de disponibilidade? Cada zona de disponibilidade pode ser um datacenter ou mais, no mínimo um datacenter isolado dos demais datacenters, como mostra na figura. E ela tem serviços isolados dentro da zona de disponibilidade. Então, para ser bem simplista e claro, se você tem a primeira zona de disponibilidade, vamos chamar aqui de zona de disponibilidade 1, 2 e 3, como no desenho, a zona de disponibilidade 1, ela tem suítes, routers, máquinas físicas que compõem uma pilha de infraestrutura ali para atender os serviços que ela é completamente isolada da infraestrutura da zona de disponibilidade 2 e da zona de disponibilidade 3. Então, se você tiver um completo downtime de uma das zonas de disponibilidade, por exemplo, o problema no facility do datacenter, acabou a energia, pegou fogo, coisa desse tipo, os outros dois ainda estarão em funcionamento. Então, é muito importante quando você deploy, quando você instala movimento, uma aplicação só para a cloud, que você use pelo menos mais de uma zona de disponibilidade ou todas, se possível, para que o seu serviço esteja altamente disponível, com o HayaWire Labirite aí no caso. Aí eu coloquei um exemplo. Você tem três zonas de disponibilidade, zona 1, zona 2 e zona 3, em que você tem ali um serviço de balanceamento de carga, que ele fica... Separei dois ali, só para explicar, um de front-end, que seria o que estaria exposto para a internet, o de back-end, que seria um dos serviços de aplicação back-end. Então, esse balanceador de carga, ele recebe, as aplicações recebem as conexões da internet, do balanceador de carga e do front-end, e distribui a carga entre servidores, que vão estar nas três zonas de disponibilidade. E se a zona de disponibilidade 1 estiver fora, o Cloud Proverge simplesmente tira dos... Ali, o load balancer, na verdade, eu coloquei uma caixinha só, mas na prática são três caixinhas ali. Ele vai subir a infraestrutura nos três, vai ter um recorde de DNS apontando por IP dos três. Então, quando uma das zonas cai, o Cloud Proverge tira esse IP do registro de DNS e passa a balancear apenas por duas zonas. Então, o ponto aqui é não simplesmente migrar uma aplicação ASIS do seu Data Center On-Premise para o Cloud, mas sim se adequar ao desenho de uma aplicação em Cloud, para que ela realmente seja altamente disponível e você consiga obter proveito disso. Entrando para dentro da infraestrutura do Cloud Provider, falando de network, o primeiro passo que você tem a fazer é criar um VPC. A maioria chama de VPC, tem outros Cloud Providers que colocam outro nome, mas, de novo, o conceito é o mesmo. Um VPC é uma rede isolada, uma rede virtual isolada dentro do Cloud Provider. É a primeira coisa que você tem que criar. Você cria um VPC, esse VPC pertence à região, e dentro do VPC você atribui um prefixo a esse VPC. Aqui no exemplo eu coloquei 10 barra 20 ali, IPv4 e 2000DB8 para IPv6. E depois você pode segregar este VPC em várias subnets, uma ou mais. Cada subnet vai estar atrelada a uma Availability Zone, ou seja, você cria uma subnet, fisicamente ali por trás ela vai estar em um determinado Data Center. Se você colocar na Availability Zone 1, por exemplo. Se você criar uma outra subnet e colocar ela na Availability Zone 2, fisicamente ali por trás ela vai estar em outro Data Center, completamente segregado de infraestrutura desse primeiro Data Center. Então a boa prática é você criar subnets divididas em todas as Availability Zones, em todas as zonas de disponibilidade que o Cloud Provider tem. Elas podem ser IPv4 only, dual stack, IPv4 e IPv6, ou até IPv6 only. Temos Cloud Provider que suportam você criar VPCs e IPv6 only. E também existe a opção do Bring Around IP, que é se você tem um prefixo IP público que você já usa no seu Data Center on Premise ou IPv6, você quer usar parte dele no Cloud Provider público. Existe um processo de agreement ali para você pegar um bloco seu e o Cloud Provider vai anunciar esse bloco seu para a internet e você sobe a sua infraestrutura usando o seu próprio endereçamento IP. Onde isso pode ser aplicado? Por exemplo, se você opera uma infraestrutura de NCAST hoje já e você tem o mesmo prefixo IP anunciado em vários lugares do mundo, você vai para um Cloud Provider, você precisa, para incluir esse cara na infraestrutura de NCAST, você precisa usar o mesmo endereçamento IP. Então, sem nenhum caso de uso. Ou um outro, por exemplo, você tem alguma aplicação legada que roda em várias filiais ou várias coisas desse tipo que está chumbado o IP, está atrelado o IP do servidor e você precisa migrar para a Cloud e não consegue alterar o IP nos endpoints. Então, você consegue levar essa aplicação para a Cloud sem que seja necessário alterar o IP ali. Então, existem casos de uso. O próximo passo, criados as subnets, a gente tem aqui um similar a uma VRF que a gente tem no on-premise que o Cloud, de uma forma geral, chama de route table. Ele vem exatamente com o mesmo conceito da VRF, que é para, evidentemente, uma infraestrutura, você ter tabelas de rotilamentos segregadas para que você tenha, aqui a gente começa a falar já de segurança, para que você tenha determinadas redes que tenham um tipo de conectividade e outras redes que tenham outro tipo de conectividade. Então, um básico aqui para você fazer, falando de segurança aqui em Cloud Provider, é você criar pelo menos duas route tables. E aí eu chamei uma ali de front-end route table, onde estariam as minhas subnets com as minhas aplicações, meus servidores, meus load balancers que estariam expostos para a internet, que eles vão receber conexão da internet, vão ter IPs públicos atrelados a esses serviços. E uma route table de back-end, onde eu colocaria meus servidores de aplicação, meus bancos de dados, por exemplo, que, enfim, eu não quero, eu não preciso receber conexão da internet partindo diretamente para meus servidores de back-end ou para um banco de dados, por exemplo. Até então, aqui a gente está falando de um ambiente completamente isolado, né? Quando você cria um VPC, ele não fala com nada, né? É uma rede virtual completamente isolada dentro do Cloud Provider. Você precisa, até para acessar os próprios recursos ali dentro, para administrar, você precisa conectar esse cara com o mundo, né? E aí, quando a gente começa a falar de conexão externa, o primeiro exemplo aqui é como a gente conecta esses caras com a internet, né? E... Bom, a primeira coisa aqui é a conexão com a internet numa subnet pública, né? Você usa um recurso chamado Internet Gateway, né? O que é o Internet Gateway? Ele conecta essas subnets públicas com a internet para o tráfego de entrada e saída. Então, aonde você tem máquinas ou balançadores de carga que precisam receber acesso da internet, ele precisa ter uma rota default apontada para esse cara chamado Internet Gateway. Então, você pode associar IPs públicos a esses recursos e vai ter a possibilidade de receber conexões da internet, assim como estartar conexões para a internet. O outro cara é o Nat Gateway, né? O Nat Gateway, ele... Você acessa... Associa, né? A... Esse cara, a rota default da route table de back-end e ele só vai permitir conexões de saída, né? Então, por exemplo, se você tem ali uma aplicação de back-end que ela não precisa receber conexão da internet, mas ela precisa sair para a internet para acessar uma API externa, por exemplo, ou até se conectar em um repositório para fazer atualizações, você usa o Nat Gateway, né? Então, para permitir conexões somente de saída. Aqui, mostrando como fica essa tabela de rotas, né? Você vai ter ali o 10 barra 20 apontado para a rede local e a rota default apontando para o Internet Gateway. Na route table de back-end, você teria ali o 10 barra 20, né? Apontando para a rede local, então. É interessante aqui, né? Lembrar que o prefixo do VPC, apesar de as subnets estarem em route tables diferentes, o prefixo local, ele... Todas as subnets se enxergam, né? Lógico, você consegue filtrar ali por regras de firewall ou security groups, como alguns cloud providers chamam, mas todas se enxergam. E ali na subnets de back-end, você tem a rota default apontando para o NAT Gateway, né? Então, aqui você tem uma segregação onde as subnets que estão na route table de front-end, elas apontam para o NAT Gateway de novo, vão poder receber e fazer conexões com a internet e a quem está em back-end só pode sair. Beleza. Até aqui a gente só está falando de conexão com a internet. Agora, entrando no tema agora de como a gente conecta isso com o datacenter on-premise, é que entra o próximo cara aqui. Não, ainda falando, né? Esqueci de falar de IPv6 aqui ainda. Como eu falei, existe a possibilidade de usar dual stack ou IPv6 only, né? Então, ali no endereçamento que eu coloquei, a gente tem também ali o 2001DB8 apontando local. Ali na tabela de rotas de front-end, você tem o Gateway default, a rota default apontando para o NAT Gateway. E um dado interessante aqui, de back-end, né? Você não tem NAT em IPv6, obviamente, né? Mas os cloud providers proveem esse tipo de gateway para a internet que ele é um egress only, né? Ele é só saída. Então, se você quer endereçar suas máquinas ali de back-end com endereçamento IPv6, mas já quer um recurso padrão do cloud provider para não permitir que conexões da internet sejam... que ele receba conexões da internet, né? Você pode achar a rota default a esse gateway chamado de egress only, né? Então, só vai sair e não vai receber. Bom, aí agora como a gente conecta isso no datacentro on-premises, né? Então, a gente tem uma outra figura ali, que é o Virtual Gateway, né? Virtual Private Gateway, VGW, ali na sigla, que ele serve para conectar qualquer rede externa, né? Aí você tem opções de fazer via VPN, né? Via internet, você estabelece uma VPN do seu datacentro on-premises via internet com o cloud provider, ou você cria uma conexão privada, né? Uma conexão física até o equipamento do cloud provider para chegar até aquela infraestrutura do VPC, né? E aí você aponta, né? Rota para esse Virtual Gateway, estabelece a conexão, aponta a rota para esse Virtual Gateway para chegar nas suas redes privadas, né? E ao contrário também. Por questões de segurança, né? Já falando como tema aqui é também boas práticas de segurança, apenas as redes da route table de back-end ali devem ter rotas para chegar no seu datacenter on-premises, né? Porque você está expondo a sua camada ali de front-end numa route table separada, e aí se tem alguma aplicação que precisa falar com um banco de dados, um storage, qualquer coisa on-premises, ela deve estar posicionada ali na route table de back-end, né? E ali você vai ter rota para poder chegar no seu datacenter on-premises. E esse cara aceita, de uma forma geral, em todos os cloud providers, BGP e rota estática, né? A gente vai falar aqui, até por questão de alta disponibilidade, vamos falar só de BGP, né? E aí como que fica a tabela de rotas desse cara? Então, eu coloquei ali, como no exemplo, no on-premises, no desenho anterior, a rota era 1064, né? Então, ali apenas na tabela de roteamento, na back-end, eu tenho ali uma rota 1064 barra 24, apontando para o VGW, né? Então, apenas máquinas que estão na tabela de back-end que vão conseguir falar com o prefixo on-premises. Beleza. Tá bom, dado isso, agora vamos começar a falar de como a gente conecta isso com o on-premises, né? Então, aqui eu coloquei no desenho um exemplo, eu tenho dois VPCs, né? Ali eu tinha um VPC, você pode ter N VPCs dentro de uma infraestrutura no Cloud Provider, aí cada um tem o seu limite, né? É importante falar que em Cloud Provider, você tem que estar atento sempre a limites, né? Então, um deles é quantos VPCs eu posso criar por conta e por região, né? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, dois VPCs trabalhando numa mesma região, e eu tenho os VGWs ali na ponta de cada VPC, e aí, para eu conectar com esse cara on-premises, eu tenho alguns elementos que eu preciso deployar dentro da infraestrutura do Cloud Provider para que eu consiga estabelecer essa conectividade, né? Com alta disponibilidade com o meu datacenter on-premises. O primeiro que eu vou falar aqui é o Transit Gateway, né? De novo, né? Isso aqui é uma nomenclatura WS, né? Em outros provedores, eles vão ter outros nomes. O Transit Gateway é um interconnection hub, né? A gente conecta com os VGWs, ele é como se fosse o seu core da rede dentro do Cloud Provider. Então, de novo, ele suporta a conexão privada direta ou conexão via VPN. Sempre que uma conexão é recebida via link privado, ela é preferida sobre a rota via VPN, mesmo que sejam prefixos iguais de mesma métrica, suporta roteamento estático e dinâmico. E aí, de novo, né? Falando de limites, super importante sumarização aqui quando a gente vai falar de roteamento on-premises cloud, ele suporta ali 10 mil rotas estáticas e mil rotas dinâmicas, né? Parece bastante, mas dependendo do tamanho do seu ambiente, com certeza você vai atingir esse limite na prática. O Direct Connect Gateway, ele é um recurso global, né? Ele serve para acomodar as suas conexões Direct Connect, né? Então, basicamente, você sobe a sua conexão física com o Cloud Provider, ele atacha ela a um Direct Connect Gateway, e a partir daí, você pode atachar ela em quantos trânsitos, tem um limite também, né? de Transit Gators e até chegar nas suas contas. Por último, aqui no desenho, nós temos o Direct Connect Locations, né? Elas são, aí é o último ponto ali, antes de chegar no seu Data Center On-Premise, que é o Facility ali, o switch, o roteador, efetivamente, no Cloud Provider, né? Todos, por região, sempre redundante, mais de um, eles estão geograficamente distribuídos, e eles servem para conectar, né? A sua infraestrutura, e você pode usar uma conexão dedicada, né? Que é quando você compra diretamente uma conexão ali de um provedor de telecom, ou você, a gente chama de hosted, né? Que é por parceiros, você aluga, né? Uma fatia da conectividade que um parceiro tem, geralmente os Data Centers comerciais de mercado vendem esse tipo de serviço. Falando de alta disponibilidade, né? Sempre o mindset aqui não muda, né? Referente a você conectar da Center On-Premise, On-Premise, On-Premise e Cloud. Então, conectar pelo menos usando duas conexões físicas, né? Em dois Direct Connect locations diferentes. Então, sempre nunca conectar, você ter duas conexões, nunca usar o mesmo Direct Connect location, o mesmo Data Center para conectar, sempre usar dois distintos. E também usar operadoras de telecom distintas, né? Super importante. até para a questão aqui de análise física do PATH, né? Para saber se partindo a sua infraestrutura até a infraestrutura do Cloud Provider, não existe nenhum lugar em que as infraestruturas se encontram, né? De repente, é muito comum você ter operadoras que você compra link de duas operadoras diferente, mas em algum ponto elas se encontram, né? Porque, por exemplo, aqui no desenho, uma operadora, por exemplo, compra o Last Mile da mesma operadora que eu comprei o Link, né? Então, se cai o pop dessa operadora que está vendendo o Last Mile, para outro operador, a infraestrutura vai ficar indisponível mesmo tendo dois links. Então, né? Boa prática avaliar sempre a conexão física para que isso não use o mesmo Last Mile. Então, vale para on-premise, vale para a Cloud. Os Cloud Provider suportam conexões dedicadas de 1, 10 e até 100 GB, né? Se você usa para cima de 1 GB, a recomendação é usar conexão dedicada, você mesmo é dono da porta. Se você usa menos que 1 GB, não tem necessidade de usar 1 GB, você pode usar as conexões de parceiro, como eu comentei, né? Você compra lá 100, 200, 300, 500 MB e eles te vendem uma fatia da banda deles ali. Falando de roteamento, como eu falei, suporta estático e dinâmico, né? Mas, por boa prática, facilidade, roteamento dinâmico, convergência, usa sempre BGP. Você pode usar um AS privado, né? Se a sua conexão for apenas para falar qual é a sua impressora de máquinas ou a sua impressora que está dentro do seu VPC, da sua impressora privada. Ou você, se você for um AS, tiver um AS público, você também pode usar o seu AS público ali. Por padrão, né? Você tendo duas conexões com o Cloud Provider, ele sempre vai aplicar o ECMP, né? Então, igual post multipep protocol, você vai anunciar o mesmo prefixo por dois caminhos, o Cloud Provider vai bananciar pelos dois. Isso, se você não tiver nenhum problema com tráfego assimétrico, aplicações que sejam sensíveis a isso, ou você tem um firewall, por exemplo, nos sites em que o tráfego não pode sair por um e voltar por outro, você pode aplicar, fazer a aplicação do ativo stand-by, E aí, BGP padrão, você pode usar, por exemplo, ali, eu dei um exemplo no link de baixo ali, colocar um prepend de alguns AS do seu anúncio e seta local preference para alguma coisa é menor que 100, para que ele não prefira nem entrada nem saída por esse link. E de novo, falando de sumarização, super importante ali no VGW, o Direct Connect, o Transit Guided suporta mil rotas, mas o Direct Connect, o VGW, só 100, então, sempre pensar em anúncios sumarizados para você chegar em algum momento e não estourar esses recursos. Falando de disponibilidade, BFD, o Cloud Provider também suporta um BFD, B-Directional for Detection, então, se você olhar hoje, tem padrão, RFC sugerido 90 segundos, equipamento Cisco 180 segundos, 3 minutos, então, a queda de um link pode impactar em até 3 minutos a convergência de um link, então, implementar BFD para isso, e também LCP, mesma coisa, LCP para prover agregação de links, se você tem um link de 1 GB e 1 GB está pouco, você não precisa subir para uma porta de 10 GB, você pode agregar portas de 1 GB e também isso vai prover alta disponibilidade por DX Location e até se você tem ali um switch em pilha, pode ligar um link em cada switch e aí mesmo um switch físico ali caindo, morrendo, você permanece conectado àquela infraestrutura ali. Estou correndo um pouquinho aqui que o tempo está acabando. Falando um pouco de segurança de dados em trânsito, você pode implementar o MaxSec, o MaxSec é a criptografia Layer 2, criptografia o payload do pacote do frame Layer 2 e o problema aqui é que tanto o seu device, o device on-premise quanto o path, o caminho, ele precisa suportar o MaxSec, então o MaxSec é feito em hardware, então nem todo equipamento suporta e também, de novo, o caminho inteiro, suportar o datagrama de MaxSec para que do seu switch de origem, o rotador de origem até lá, chegar no Cloud Provider, esse datagrama MaxSec ele passe pelo meio do caminho. Uma alternativa mais tranquila que todo mundo suporta é você usar uma VPN IPsec em cima de uma conectividade que a AWS, por exemplo, chama ali de Public VIF, Public Virtual Interface. Então você tem esse cabo físico ligado na impressora do Cloud Provider e sobe uma dessa Public Virtual Interface que ele vai te anunciar os prefixos públicos, a AWS no caso aqui, então todos os prefixos públicos onde estão os pedaços do serviço do Cloud Provider, eles são anunciados para você dentro dessa conectividade privada. Dentre eles, os IPs dos equipamentos que são usados para fechar VPN na internet. Então você com a conexão privada recebe os prefixos públicos e fecha uma conectividade VPN por dentro dessa sua conectividade privada. lógico que aqui você precisa ter endereçamento IP público e AS, como é o caso de todo mundo aqui, só que você vai estar limitado ali porque a sua interface pode ser de 10 GB, mas VPN e PSEC ali geralmente tem uma limitação próxima de 1 GB, então vai prover segurança, mas pode te diminuir um pouco aqui em velocidade. Para terminar, acho que cabe uma apresentação completa sobre isso para falar da parte de como servir aplicações para a internet em um Cloud Provider, mas só para citar aqui que também o Cloud Provider por si só ele não vai resolver o seu problema de disponibilidade e alcance global quando você hospeda uma aplicação na internet. Então, voltando ao exemplo aqui, eu tenho um VPC que ele está na região da América do Sul, os serviços vão estar localmente ali rodando nessa região da América do Sul e ele vai ser anunciado para a internet pelo Cloud Provider localmente na América do Sul. Então, se você tem clientes que acessam suas aplicações de forma global, você ainda vai ter um problema de latência, tempo de resposta desses usuários que estão longe aqui da América do Sul. Então, boa e velha CDN continua sendo solução para quando você hospeda uma aplicação dentro de um Cloud Provider. Você pode usar os próprios Cloud Providers, eles têm soluções de CDN que eles vendem ou você pode usar um terceiro também como você usa no seu datacenter on-premise. Uma coisa legal para falar aqui de uso de CDN em Cloud Provider é que o Cloud Provider ele cobra o seu tráfego de saída, então é byte out. Então, quanto mais você tem de tráfego cacheado na CDN, menos tráfego você vai estar tendo de saída da sua infraestrutura em Cloud. Então, é menos que você paga no fim do mês por essa infraestrutura. Diferente de você ter um link on-premise, você compra um giga, tanto faz se você está usando 100, 200, 500, 900 mega, o valor é o mesmo, no Cloud Provider é byte out, ele vai somar todos os bytes que saíram da infraestrutura e no fim do mês vai te pagar. Se você usa uma CDN cacheando os seus acessos vai ser muito menos tráfego saindo. E também servidores menores para atender ali, então, o uso de CDN também implica, além de melhorar o acesso do usuário, menor custo dentro da infraestrutura do Cloud Provider. Além das outras coisas, proteção de DDoS, eu também quis falar aqui de Web Education FIRO, que você precisa deploiar a parte. Muita gente confunde até CDN, DDoS Protection e UAF, são coisas distintas, ataque DDoS para exaurir, esgotar recursos de infraestrutura ou esgotar seus links. UAF, ataques direcionados para acessar de forma maleciosa a sua aplicação e extrair algum dado ali. Mas isso, enfim, falar de parte de infraestrutura seria até uma outra apresentação completa aí. Para finalizar, conclusão, mesmo em Cloud, a gente vê aqui que não é somente uma equipe de administradores de sistemas subirem os seus serviços em Cloud que ele vai estar altamente disponível ou vai estar seguro. precisa ter uma arquitetura de engenharia de rede ali seguindo boas práticas para que esse negócio funcione direito. A latência entre o Cloud Provider e o On-Premise aqui na América Latina hoje é um problema. De novo, para quem está em São Paulo vai ter conectividade local, para quem está fora de São Paulo ou até fora do Brasil vai ter uma latência alta para essa comunicação. O papel do engenheiro de redes aqui, ele precisa trabalhar perto dos times de aplicação, perto dos times de desenvolvimento para planejar uma arquitetura correta. A gente vê aqui que é desde o Layer 1 até a camada 7, tudo envolve como você vai se conectar, como você vai dividir a infraestrutura, aonde você vai subir CDNs ou coisas do tipo. Então, o papel do engenheiro de rede é muito importante também dentro do Cloud Provider, não se perde aqui. E automação, o mindset de automação desde o primeiro dia. Quando você está dentro do Cloud Provider você não tem mais um console ali de um equipamento para você se logar e fazer as configurações, tudo é é feito através de uma interface web, é através de código. Então, pensar a infraestrutura como código desde o começo vai te ajudar muito em confiabilidade e escala. Perfeito. No tempo. Obrigado. Fechou. Muito obrigada, Wilson. Preguntas? Preguntas para Wilson. Wilson. Se los digo, sempre traigo speakers de primeiro nível. Agora vamos. Se los digo. Por aí temos um valente que já que eu vou fazer um... Olá, olá. Bom, vou fazer a pergunta em espanhol, não falo muito em português. Quisiera saber em sua experiência se você viu este tipo de tecnologia desplegada em IXPS na região de América Latina, que aí tem ajudado a mover conteúdo de governo ou de bancos que atenden, digamos, é um problema que temos em Bolívia. O conteúdo local, bancos, o governo sai sai fora do país, digamos, e se tarda mais, temos problemas de latência, então, eu vejo que isto poderia resolver esse problema, mas, às vezes, assimilar esta tecnologia é um pouco complexo, não? Talvez tu has visto estes casos em outro país. Não consegui ouvir direito. Não consegui ouvir. Eu não consigo. não consegui ouvir estar baixo o som aqui em cima da pergunta. Se alguém puder me ajudar. Sim, a pergunta concretamente seria se tu has visto que os IXPS em algum país tenham este tipo de tecnologia implementada para facilitar o conteúdo que é muito local, muito do país. Essa é a pergunta. Ah, sim. Acho que cabe aos... É muita oferta e demanda, né? Acho que os cloud providers acabam colocando a infraestrutura em São Paulo, que eu acho que é onde tem o maior interesse de tráfego. Mas eu acho que aí até tem pessoas aqui dos cloud providers presentes aí. Eu não sei dizer qual é a conta, né? Que é feita para saber o quanto eu preciso de tráfego, o quanto eu preciso de clientes para poder criar uma infraestrutura local. Mas eu acho que é a questão de uso mesmo, né? Quanto mais aqui na América Latina a infraestrutura de cloud for começar, começa a ser usada, né? Mais a indústria de uma forma geral começa a meigar os workloads para a cloud, mais vai aumentando a receita e o pessoal tende a criar infraestruturas espalhadas, né? Por todos os países aí. Outra pergunta, Julio e o Ciro. eu queria saber que tem o VPC, você tinha lá as três regiões, né? As zonas de disponibilidade. A implantação da aplicação nessas três zonas, ela é feita automaticamente, ou seja, você tem que fazer manualmente, não tem uma aplicação do cloud provider que você fala, olha, coloca nas três zonas. Por padrão, não, né? Por isso que, o tema aqui é como subir a infraestrutura mantendo alta disponibilidade, então, o cloud provider ele te dá o recurso, ele te dá a possibilidade de você subir em três zonas, né? Estou dando o exemplo de uma que tem três zonas, podem ter regiões que tem mais ou menos, e você precisa usar o serviço do cloud provider para que o tráfego da aplicação seja distribuído entre as três, né? O serviço de load balancer, por exemplo. Ou quando você vai subir um banco de dados como serviço, que aí é totalmente gerenciado pelo cloud provider, você só cuida das tabelas ali dos dados, não cuida da engine de banco de dados, você também precisa dizer para ele que você quer subir em uma região, em uma zona, em duas zonas ou em três zonas. Então, cabe ao papel do arquiteto, vou chamar assim, tanto o arquiteto de redes quanto o arquiteto de aplicações fazer esse desenho. Existem evoluções aí de, quando a gente fala de Kubernetes, EKS, coisa desse tipo que a gente já pode deployar, mas por padrão, não. O cloud provider te dá a opção, até porque custa isso, em uma região, custa um, em uma availability zone, custa um, em duas, custa dois, em três, custa três, quanto você está disposto a pagar. Mas a sua pergunta está diretamente ligada a isso, não basta pegar um servidor, fazer um ISO dele, uma cópia dele, tirar um tar ali e subir num servidor stand alone em cloud provider que ele não vai te trazer a disponibilidade que você está esperando. Pode ser até que fique pior que o cloud provider porque o cloud provider vai desligar o servidor no meio do dia, migrar essa máquina para um outro lugar e não vai obedecer as suas janelas de manutenção, por exemplo. Então, é super importante quando você me levar para o cloud provider você seguir uma arquitetura ali de... Até tem documentos que eles publicam de well-architected, sobre como você usar melhor a infraestrutura. muito obrigado a Wilson, com isso terminamos a sessão da manhã da CNOC, os convido a almoçar e a às 2h da tarde continuamos para a sessão da tarde com muito boas presentações. Então, um aplauso para Wilson. Muito obrigado a Wilson. e aí, e aí, e aí,